Olha, foi estuprar várias mulheres na região de Pitibu, porque Pitibu é o último município da divisa, né? Quem conta é o Betinho Nascimento. Conta aqui, Betinho. Dando um prejuízo... Mostra só as pernas de um homem que foi preso pela polícia civil que atua na cidade de Alhandra. Doutor Felipe Paiva, o que a gente pode trazer dessa prisão importante realizada para vocês lá em Alhandra? Uma situação que aconteceu em Pitibu, não é isso? Isso. Trata-se de um abusador sexual, que ele tem várias vítimas na cidade de Pitibu. Inclusive, a gente já tem até agora seis vítimas e eu venho até fazer um apelo aqui. Se houver mais vítimas desse abusador, a maioria da cidade já sabe quem é, para comparecer na delegacia de Pitibu para a gente colher o depoimento. E ele estava com o mandado de prisão em aberto, doutor? Estava, ele estava com a delegacia de Pitibu. Nós requeremos uma prisão preventiva que foi deferida pelo judiciário e a gente deu cumprimento hoje, logo após o interrogatório dele. Doutor Felipe, o que é que acontece com ele agora? São várias vítimas nesse caso? Isso. São, no mínimo, seis vítimas que a gente já tem documentado e pelos depoimentos a gente sabe que tem mais vítimas. Então agora ele vai ficar preso preventivamente justamente para garantir a ordem, para ele evitar de cometer mais crimes sexuais. E agora ele vai ficar à disposição da justiça até a conclusão do inquérito policial. Doutor Felipe, já se sabe como é que ele agia, se ele abordava pessoas, se colocava algum tipo de remédio ali na bebida, alguma coisa assim? Não, ele agia onde ele trabalhava. Ele trabalhava em uma escola municipal, então as vítimas dele eram as próprias alunas, alunas e alunos. Menor de idade? Também, tem menor de idade e maior de idade. E também em atividades religiosas. Tem até vítimas coroinhas e tal, nesses dois ambientes, tanto na escola quanto na igreja. É importante fazer o que o doutor acabou de dizer, qualquer outra vítima acionar a polícia, né? Isso, a gente faz um apelo que as vítimas vão até a delegacia para a gente tornar mais robusto e mantê-lo na prisão. Muito obrigado, doutor Felipe Paiva, que atua na cidade de Alhambra, conseguindo prender aqui. Deixa eu tentar conversar com ele aqui, ele vai ser conduzido para a carceragem, não vai mostrar o rosto dele? Meu amigo, que situação foi essa aí? Quer falar alguma coisa? Tá ciente dessas acusações, desse mandado de prisão aberto contra você? E essa questão de estupro lá na cidade de Pitbull? Ele não quer falar, a gente respeita, entende demais aí, essa situação, né? Foram pelo menos seis vítimas que a polícia conseguiu identificar. Eita, esse artigo no presídio, é mesmo que cachorro em vela azul, viu? Os presidiários não toleram esse tipo de coisa dentro do presídio, viu? Ele vai ter que ficar numa cela diferenciada, porque os próprios internos, o que for que você quer chamar, né? Não permite isso.